Desde os tempos de criança Você usava trança E eu já gostava Tanto, tanto de você Você esqueceu e eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto de você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso infelizmente terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho que passou Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz E eu gostava Eu gostava Eu gostava Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz